N, N alterações pode acontecer, né? Sim, sim. E a pessoa que tiver com algum tipo de receio, assim, começou a identificar algum sintoma e tudo, qual seria o momento ideal que tu define, assim, bom, quando identifica esse tipo de sintoma, a pessoa tem que procurar um fisioterapeuta para uma avaliação? Eu acho assim, ó. E agora na prática profissional, assim, o que que tu tem buscado trabalhar mais? O que que tem feito mais sentido para ti, assim, qual o público que tu atende, principalmente? É, atualmente, né, eu tô trabalhando aqui em Santo Antônio e em Osório. Então, em Osório, eu tô focando lá mais no método Pilates. E aqui em Santo Antônio, eu atendo num modo geral, assim, então, muito hernia de disco, síndrome do túnel do carpo, condromalácea patelar, dores na lombar, tem de tudo um pouco aqui, porque é na clínica, né, então, clínica sempre aparece de tudo, assim, não tem nada muito específico. Sim. E daí também lá em Osório, que eu trabalho com Pilates, também lá tem bastante pacientes saudáveis, sem nenhuma patologia, mas tem também o pessoal com hernia de disco, com nervo ciático, sempre tem um desvio postural. Todo mundo tem um desvio postural, né? Claro, com certeza. Então, nunca é nada, assim, sempre tem alguma coisinha. Sim. Eu até vi uma postagem no teu Instagram, que a gente vai deixar o link aqui na descrição, sobre hernia de disco, aliás, hernia de disco não, sobre o nervo ciático. Sim, nervo ciático. Nervo ciático. E eu achei interessante porque é uma coisa que eu acho que é uma prevalência alta, né? Assim, muita gente tem. Sim, muita gente tem. E quais seriam os sintomas iniciais, assim, que a pessoa pode identificar? É, que nem assim, o nervo ciático, né, ele começa aqui, assim, nessa região alta aqui da lombar, e ele vai por toda a extensão de perna até o pé. Sim. Então, é uma dor que ela pode dar aqui, mas ela pode dar lá no pé. Então, a pessoa sente toda a extensão do nervo. E é muito comum, pessoa que tá, pessoa sedentária, sobrepeso, fica muito tempo sentado, ou faz, né, que nem assim, eu brinco, né, atividade demais causa alguma coisa e atividade de menos também causa. Sim, sim. Então, isso é alguns dos sintomas, assim, aquela dor que desce, que ela irradia, que não é uma dor só local, assim. Então, a pessoa sente aqui, daí depois vai mais pra parte da nádega, mais meio de coxa, até o pé a pessoa pode sentir dor. Sim. E aí, como é que faz o diagnóstico? Pois é, a gente tem alguns testes, assim, né, na avaliação. Tem também a questão da palpação, que é a gente tocar mesmo e ver aonde dói. Tem também a questão do piriforme, que é um músculo que a gente tem, assim, bem na região de glúteo, que ele tem dois ventres. E a maioria das pessoas, o nervo ciático, ele passa por dentro dos ventres do piriforme. Então, tá o piriforme e o nervo passa dentro. E aí, às vezes, o que acontece? O piriforme tá contraturado, o piriforme tá tensionado. Às vezes, o piriforme pode estar encurtado e pode estar pinçando, pressionando ali o nervo ciático. E aí, vai doer até lá embaixo, como se fosse algo, né, como se fosse a inflamação do nervo ciático, mas não é, é só a questão de piriforme. Então, tudo isso, uma palpação boa, ver se tem algum ponto de contratura. Não sei se tu sabe o que é uma contratura. Não faço a menor ideia. Vamos explicar o que é uma contratura. Uma contratura muscular é que nem assim, é como se fosse um músculo, ele tá bem tensionado. É como se tu sente umas bolinhas, assim. Não sei se tu já sentiu isso. Sim, sim. E é aquela... Fica rígido mesmo, né? Isso, bem rígido. E aí, aquilo ali, com uma liberação miofacial, a gente faz ali, e aí ela libera e aquele pontinho sai. O estresse causa um pouco disso, né? O estresse causa. Sim. Estresse, ansiedade, tudo. Eu já tive músculo trapézio. Ah, é muito comum. Muito comum trapézio. Sim, então agora eu sei o nome. Ó, já sabe que é uma contratura. Provavelmente uma contratura muscular. Sim, sim. É, por conta... Na época do TCC também, né? Não tem como a gente não... É, e uma coisa que tá bem comum agora, que tá frio, né? Hoje em dia tá muito frio, é a dor no trapézio, porque a gente fica aqui, né? Sim. Encolhido, assim. A gente fica aqui. Sim, além do fator da ansiedade que todo mundo tá vivenciando, tem mais... Todo mundo tem mais o frio que tá, né? Rio Grande do Sul é enlouquecido no frio. Exato. E aí, dá muita dor nos meus pacientes, assim. Já veio uns cinco pacientes dizendo pra mim, ai, tô com uma dor aqui, assim. E eu acho que é do frio. E realmente é do frio. Porque a gente fica mais encolhido. E aí, a tendência no frio é não fazer atividade física, né? É ficar em casa comendo. Sim. Ou, como tu disse também, a pessoa faz num nível de intensidade superior ao que ela poderia fazer. Superior, exatamente. Naquele período de frio, assim, acaba lesionando. E é verdade que a pessoa, quando trabalha... Ah, pensando quem trabalha em home office agora, né? Por conta da pandemia tem aumentado bastante. A postura que a pessoa fica muito tempo pode influenciar também essa questão do nervo ciático? Pode, pode influenciar. Pode influenciar também na dor no ombro, na dor na coluna, principalmente coluna lombar. Sim. Porque o pessoal em casa se adaptou, né? Não é, ah, tinha um estúdio todo prontinho pra trabalhar. Então, teve que se adaptar com a cadeira que tinha, com a mesa, a altura da mesa que tem em casa. Sim. E aí, isso gera dor na lombar, pode gerar dor no nervo ciático, pode gerar hérnia de disco. Nossa, N alterações pode acontecer, né? Sim, sim. E a pessoa que tiver com algum tipo de receio, assim, começou a identificar algum sintoma e tudo, qual seria o momento ideal que tu define, assim, bom, quando identifica esse tipo de sintoma, a pessoa tem que procurar um fisioterapeuta pra uma avaliação. Eu acho assim, ó, tá com dor, procura um fisioterapeuta. Sim. Não é normal sentir dor, né? Porque não é normal sentir dor. A gente acha, ah, é normal sentir dor. Ah, eu já sinto, quem tem paciente, ah, mas eu já sinto essa dor há seis meses. Nossa. Ah, mas seis meses com dor, né? Sim, sim. Eu não, eu não acho. Uma pessoa que procrastina demais. Eu não acho normal tu tá há seis meses com dor. E eu tenho pacientes que chegam pra mim, ah, olha, ah, tô com essa dor no meu ombro aqui, tá, mas há quanto tempo? Ah, já tá há uns seis meses. Ah, já tô há uns dois meses. E aí tu fica, meu Deus, sabe? Então, assim, ó, sentiu dor. Ah, e a dor que queima, que às vezes tem a questão de dor, né? A dor queima, a dor irradia, a dor pulsa, a dor ardida. Então, sentiu uma dor. Que é questão de nervo ciático. Sentiu a dor que ela corre, que ela dá uma queimada, assim. Parece uma dor que arde. Procura físio que pode ser nervo ciático. Sim.